Olá, aqui é a Gisleira Esquerda, criadora do método Apresentação de Impacto. E nesse vídeo de hoje eu estou muito bem acompanhada com o meu filho Gabriel de 12 anos. Olá, tudo bem com você? E com a Mariana, minha filha de 8 anos. Oi! Nesse vídeo especial Dia das Mães, eu quero trazer dois assuntos importantes. E eu vou falar desses dois assuntos fazendo perguntinhas para os dois. Primeira pergunta, Mariana. Para você, é importante, sim ou não, uma criança saber falar em público? É importante, principalmente na escola e na igreja. Por que na escola e na igreja? Explica. Porque na igreja você vai falar uma leitura para Deus e na escola vai que vale nota. Mas se for para outra coisa, também vale porque você vai ter que estar preparado. Entendi. E aí, Gabriel, para você, sua opinião? Para mim é importante, sim. Principalmente nas coisas que a Mariana falou. E mesmo sendo importante, eu não sendo importante. Você é uma linguagem muito adolescente. Ok. Segunda pergunta. A mãe da criança saber falar em público faz diferença para a criança? Por exemplo, uma mãe que sabe como se apresentar, que ajuda o filho, que motiva. Ou uma mãe que, de repente, é mais envergonhada, que não gosta de se expor. Faz diferença para o filho? Explica aí, Gabi. Faz, sim, diferença. Porque em alguns, antes de que a Mariana falou, tipo assim, na igreja, se a criança não soubesse falar em público e quer aprender para fazer a leitura, a mãe ou o pai poderia ajudar a criança a falar em público. Na escola também. Porque, às vezes, a criança fica envergonhada, aí você percebeu que essa sua filha ou filha fica atrás do cartaz, a pessoa que está do lado explica, ao invés dela. Então, eu acho que isso é importante. Entendi. E isso aconteceu com vocês, certo? Vocês foram convidados para fazer leitura na igreja. E aí, dava aquele frio na barriga e não sabia direito. Ah, mas isso aconteceu com a sua filha. Sim, você ficava mais calma. Aí, eu trantil estava lendo a leitura e poeta, e aí eu esqueci de ler o sinal. Ah, tudo bem, e você, Gabi? É, é, é. Eu perguntei o seguinte. Um exemplo, o dia que você e a Mari fizeram fazer a leitura na igreja, e aí, tava com frio na barriga, teve que treinar em casa, como foi? Foi bem legal, deu tudo certo, a gente treinou certo, no começo eu fui na barriga, eu cheguei a tremer, não sei, é ucariana. Mas foi bem legal fazer a leitura e já aconteceu uma escola também. Eu era tímida pra fazer trabalho, me escondia atrás do cartaz, mas daí, depois de um tempo, acho que foi no quinto ano, que a gente fez uma apresentação de comidas internacionais, aí a gente pegou um enchido de comida, que a gente até foi com um bigodinho pra pôr aqui, pra brincar na sala. E aí, você foi perdendo a vergonha. Fui. Então, tá aí. Mãe, especial pra você hoje, dia das mães. Eu, do fundo do meu coração, desejo que você vença os seus limites, que você supere os desafios da vida, que você seja feliz intensamente, que você aproveite essas gostosuras que você tem aí, e que você aproveite cada oportunidade que você tiver pra se apresentar diante de um público, e que você motive os seus filhos a também fazerem isso. Porque, como eles mesmos disseram, do jeito deles, na linguagem deles, é importante. E aí, mensagem especial pro dia das mães? Fala aí, alguma coisa? Aproveita, pode falar pra mim. Te amo. Ei, não entendi. Te amo. Não entendi. Te amo. Agora eu entendi. Vai, mensagem especial pras mães que estão assistindo agora esse vídeo. Feliz dia das mães. Então, fala, olhando lá. Feliz dia das mães. De quem? Quem que tá mandando o recado? Quem que tá mandando o recado? Eu. Eu. Vai, fala, Mari. Arianda. Ela tem um jeito de se apresentar, gente. Pera aí. Vai, Mari. Mariana. Mari Arteira. Vai, fala. Ah, Mari Arteira. Mas faz o gesto. Ah, bato no canal dela. Toda boa. Aqui no meu. É vergonha. Quer fazer? Um beijo, mãe. Parabéns pelo seu dia. Deus te abençoe. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.